Faz a posição mulher Então toma, toma, toma Faz a posição mulher Então toma, toma, toma Piro na tua bocica Piro na tua bocica Fê que o sona, fê que o sona, fê que o sona, que lá vai vir A brisa do lanço ela fica loucona Na brisa da bala ela fica rodada A novinha já tá pronta, ai porra Passando, 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 passando Nas buceta eu tô sarrando e não lança baforando Passando e sarrando, passando e sarrando Nas buceta eu tô passando e não lança tô baforando Tava, tava tranquão, com o copão na mão Só observando a batalha de abertão Tava tranquão, com o becão na mão Só observando a batalha de abertão Imagina esse bucetão batendo na minha cara Eita, pô, olha o tamanho dessa raba Eita, pô, olha o tamanho dessa Eita, pô, olha o tamanho dessa Tem lourinha vem vem As branquinha também vem As ruivinha também vem E as branquinha vem Taca budinha, 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 budinha Batalha em sacoalha Ela joga em mim, ela joga em tu Ela joga em mim, ela joga em tu Eita, pô, ela é safada rebolando no piro Eita, pô, ela é safada rebolando no piro Senta, 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 sua puta gastada Senta, 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 sua puta gastada O seu cabelo batendo, sua bunda te chama de cachorro, chama de puta E te xingar, filha da puta E te xingar, filha da puta E te xingar, filha da puta Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua, carai Pique Mandelão Pique Mandelão